Pois é, gente. Para quem ficou curioso com a silagem, né? Aqui, ó. Já fiz uns 30 sacos aqui ou mais. Acho que é mais de 30 já. Quase 40. E tá aí, ó. Coloquei aqui em cima para não dar rato. Se der rato, furar o saco já era, que é nas bolsas de plástico, né? Tá aí. Aguardar. Ver se vai dar certo, né? Para criar os carneiros. Tchau, tchau.